Bom dia, galera! Então, hoje vamos dar continuidade à nossa leitura dos sonetos de Shakespeare. A gente está no projeto Shakespeare, esse semestre são os sonetos, e vamos conversar um pouquinho sobre o soneto do dia, conversar um pouco sobre a poesia. Afinal, sábado é o dia de ser poeta, né? E aproveite seu sábado. Você que não se encorajou ainda, pegue um soneto e dê uma traduzida. É muito legal, é muito legal mesmo. Então, não precisa traduzir todos, fica meio até... Pode ser cansativo, eu estou adorando, tá? Mas eu sei que muita gente não está traduzindo porque... Ah, aquele compromisso, mais um compromisso, o que elas estão inventando agora, né? Mas pega um e vai, dá uma olhadinha sábado de manhã. Eu gostava muito de pegar o jornal sábado de manhã, que é o dia que eu tenho mais tempo, e fazer as cruzadas. Hoje em dia não tem mais jornal, as cruzadas, essas online, eu não me adaptei. Eu não sei como é que é aí, Tati, mas aqui as cruzadas online, da zero hora, vai colocando ali. E às vezes, do nada, tu clica errado e aí... Some. É tudo. É muito chato. Malu... Então, afetou mesmo. Eu estou na Alemanha, aqui nada é digital, ou quase nada ainda é digital, né? Temos papel para tudo, então, você imagina que as pessoas que mais gostam de fazer essas cruzadas, normalmente são as pessoas mais velhas. Então, o que você acha muito, assim, é comum aqui, é aqueles livros gigantes, desse tamanho assim, ó, com uma letrona gigante, que é para as pessoas da nossa idade para frente, enxergarem bem e fazer as cruzadas, nem ninguém, que eu não conheço a gente jovem que faz aqui, sinceramente. Com isso, Tati, Tati, eu estou tão preparada para morar na Alemanha. Você está, Malu. Se não fosse um detalhe da língua, né? Porque eu não falo um... Eu não falo um feeders aí. Já falou, tá aí, Malu. Aí, ainda mais cruzadas em alemão, eu nunca conseguiria fazer, mas, assim, ó, ter o formato de vida, eu estou super preparada. Adoro um papel, adoro cruzadas, já nasci velha. Eu competia com o meu avô na praia para ver quem pegava o primeiro jornal e fazia as cruzadas. Legal. Mas, olha, eu adoro umas cruzadas. Ah, aqui tem... Tem sudoku gigante também, viu, Malu? Só para coisar, tem... Porque, às vezes, a gente compra aquele... Tem aqueles caderninhos também de sudoku pequenininhos. É quase... Tem uns bem grandes que são... É uma adaptação para pessoas que já não enxergam como antigamente. Mas o sudoku não é minha praia. Eu gosto de ler. Também não gosto. É. Não é comigo. Sim. Quando o... Na introdução, né, desse, que ele fala que fazer um soneto é muito mais legal que o sudoku. Sim. Ele nem precisa me convencer, porque eu acho que em letra é sempre melhor que o número. Eu sou rininha dos números, mas a gente precisa muito deles, né? É. E, então, Malu, deixa eu só comentar. Tem gente... Eu acabei baixando para o Kindle aquela versão dos sonetos do Shakespeare da LPM. Vou até mostrar aqui a capinha. Vamos ver se está bonitinha aqui. E é legal porque é bilingue, né? Ainda não tinha me atentado porque eu não tinha visto ainda. Então, aqui, ó. Essa daqui, né? Que tem bastante gente que está acompanhando por aqui. É bilingue e é mais uma tradução, né? Para a gente acompanhar. Eu acho legal. Mas sabe o que eu ia falar? Que eu resolvi fazer. Porque até então a gente, né, já vem fazendo... Acompanhando por esse livro aqui. Porque a nossa intenção aqui no canal não é esgotar todos os sonetos do Shakespeare, né? Porque, senão, a gente passa mais de ano aqui só falando de soneto. Então, a gente fez essa proposta que a Malu fez para a gente. De faça você mesma. A gente fazer as traduções de alguns sonetos escolhidos aqui nesse livro, nessa edição linda. E o que a gente faz? A gente está fazendo... Está seguindo esses sonetos e fazendo a tradução desses que estão nesse livro. O que você pode fazer é acompanhar com o marcador muito lindo que a Malu preparou. que tem aqui todos os sonetos que nós iremos traduzir durante esse período. Que está disponível no nosso grupo lá no Telegram. Já está lá para todo mundo que quiser. E eu peguei... É só imprimir ali no Telegram. É só imprimir. Eu imprimi e coloquei no livro. Porque no livro, no sumário aqui deles, eles não põem um por um dos sonetos. Então, está aqui os sonetos que a gente vai trabalhar esse semestre. E se você quiser, você faz... Eu estou colocando aqui, não sei se dá para ver, um xizinho naqueles que a gente já completou. E, claro, sempre fica mais bonita a leitura. Fica muito mais chique. A Malu é muito chique, então traz esse para a gente. Fica muito chique. Eu me sinto muito linda. Por causa das minhas manias, eu comprei esse pela Kato. É maravilhoso. É bilingue, maravilhoso. E não comprei o da LPM, que é a Editora Gaúcha, que está aqui no programa. Uma das editoras teve a nossa feira do livro, do Ling, para ajudar as editoras gaúchas, um é a LPM, então. Tinha que estar fazendo propaganda da LPM. Sim. Mas é que essa capa é tão mais bonita, né? Ela é bonita, linda. Bem mais... Ah, Malu, você está falando que o nosso amigo Shakespeare é feio, porque é ele que está na capa aqui. É feio. Ele é muito querido, ele é muito maravilhoso, é um gênio. Mas, olha, eu não vi nenhuma foto do Shakespeare até hoje, que eu tenho achado ele engraçadinho, assim, sabe? É, é a cara dele. Não dá para... Ele é rei. É. Então, agora eu estou tentando... Mas eu não... Estou numa dúvida, Malu, porque eu resolvi fazer o seguinte. Já que a gente só está lendo alguns, né? Sonetos aqui, com as primas nos vídeos e traduzindo, eu falei assim, mas eu queria ver, porque tem um sentido na numeração e na escrita dele, né? Na lógica ali dos sonetos. Então, o que eu estou fazendo, que eu comecei de novo, quer dizer, um a gente já leu aqui. Eu estou lendo todos em ordem aqui, por isso que eu até peguei esse livro de tradução da LPM para acompanhar também. E eu estou achando muito legal, porque tem uma outra... Assim, é lindo, e aí eu fico apaixonada quando eu começo a ler e começo a ler os outros também, sabe? E eu acho que isso é legal para a gente... Não é um tempo enorme, né? Até porque um soneto não é tão grande. Mas eu acho assim, não precisa nem ser um por dia. A gente já está fazendo com as primas e daí está meio pulando para frente. Mas aí eu volto e faço um ou dois, assim, na semana, ou às vezes até três, dependendo do tempo. E eu acho que isso é muito legal, porque eu acho que completar a leitura de todos os sonetos é uma coisa interessante, né? Ao menos para mim, eu acho que é bem legal. E a gente... Com certeza, Tati. Então, vamos lá. Eu vou continuar aqui, se eu tiver alguma coisa, eu trago também, assim, para vocês. Mas também é um convite, Malu, para quem está lá no grupo e tudo, que não... Que está acompanhando só... Que está acompanhando a leitura com a gente. Para acompanhar nossas traduções aqui, nosso mico, que a gente paga toda semana. Venham pagar conosco. Paga conosco e venham comentar também. Aquele grupo lá é um grupo de discussão e a gente pode comentar os outros sonetos também e tudo mais. Então, quem está acompanhando, quer ler o livro todo, quer ler todos os sonetos, por favor, estão todos convidados. Mas, antes de tudo, já dê o like no vídeo, se inscreve no canal, quem ainda não está inscrito. Vê o meu canal, quem ainda não é. Primo Alexandre, que pelo jeito, não colocou o sininho, né? Não colocou o sininho e está reclamando. O recado está aqui para você. É. Pior que ele está reclamando da outra leitura, Malu. A gente repete no outro. Repete no próximo vídeo. Sempre está reclamando. É isso aí. Galera, então vamos para o nosso soneto. Vamos. Olha, é bem fácil eu traduzir um soneto. É só tu lê em 20 edições primeiro. Sim. Cara, cada vez mais eu respeito os tradutores. Por favor. É. Não é fácil, mas é muito legal. Muito bom. Vamos. Para o soneto número 15. É o 15. Malu, eu acho que hoje é o seu dia de ler, hein? Eu leio, eu leio. De ler em inglês. Até eu tenho... Eu imprimi até a minha tradução. A minha expressora está horrível. Está manchando tudo. Está cheque. Quer isso que eu leio em inglês, em português, na tradução da Teresa Cristina, na tradução da Malu. Como é que... Vamos. Onde a gente começa? Como a gente começa? A gente começa com uma tradução, depois o original. A tradução sua aí que você tem, o original e nossas super traduções. Então vamos lá. Quando penso que tudo que cresce guarda a interfeição só um momento, que este imenso palco, sem desvendar, apresenta o que as estrelas influenciam em segredo, quando noto que os homens, como as plantas, vivem e morrem sob o mesmo céu, gabanço de um vício que se esvai e de todas as bravatas imemoriais, então a vaidade desta breve permanência, faça-te mais jovem ante meus olhos, onde o tempo perdido se debate com a morte, para transformar teu dia de juventude em noite escusa, e sempre combatendo o tempo pelo teu amor. Se de ti ele roubar, mais uma vez te recomponho. É, né? Está apaixonado o nosso Shakespeare. Está. Bem apaixonado. No outro ele já estava apaixonado. Esse aqui parece mais apaixonado ainda. Mais apaixonado ainda, né? Sim. É. Mas o mais legal é que, eu não sei, né, se vai continuar assim, mas a batida do tempo e da transformação, a gente já viu em todos que a gente leu até agora, né? É. A gente está, assim, olha, com o assunto bem em tempo, porque o Montanha Mágica também, depois a gente vai vendo, quando a gente fala, no vídeo fala de Montanha Mágica, sempre essa questão do tempo, 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 tempo. Sim. E o Shakespeare, sempre, a frente do seu tempo, né? Já trazia esse tema lá atrás. Sim. É um tema tão caro aos modernistas. Ó, a tradução do, desse, da LPM é do Jorge Vanderlei, tá? Só pra, ele tem, e é legal também. Se você quiser, eu posso ler aqui, Malu, rapidinho. Ah, eu quero. A tradução dele também é bonita. Eu vou ler aqui. Quando vejo que tudo, quanto cresce, só é perfeito por um breve instante, e que o palco dos homens se oferece aos desígnios dos astros mais distantes, quando ao céu que ora aplaude, ora reprova, homem e planta em pleno crescimento, vem findar-se a seiva e ainda nova glória que tinham cai no esquecimento. A luz de tão instável permanência, aos meus olhos mais moço te anuncias, embora juntos, tempo e decadência queiram mudar-te em noite o claro dia. Então, por teu amor, o tempo enfrento, e quando ele te rouba, te acrescento. Ah, que perfeito. Achei bonito, né? A chave de ouro ficou, foi chave de ouro mesmo. Foi, pro final, né? Eu achei muito bonita. É, perfeito, perfeito. Literalmente fechou com chave de ouro. Sim. Eu gostei mais da tradição da FM. É legal porque cada vez que a gente lê e lê em uma ou outra, a gente acha, assim, das que eu leio, não é sempre a da mesma pessoa que eu acho mais bonita, sabe? Então, acho que isso é legal. Sim, vai crescendo, né? Vai crescendo, é. Será que chegará o dia em que eu acharei a minha mais bonita? Claro que sim, claro que sim. Ai, ai. Então, vamos. Vamos à leitura no original, Malu? Estamos prontas? Estamos, estamos, estamos. Tu que lê é hoje ou eu? Não, hoje é você. Ai, ai, ai. Hoje a Tati tá malvada comigo. Quando eu considero, quando eu considero, quando eu considero, everything that grows, holds in perfection, but a little moment, that this huge stage presents new, not new, new, new? As I perceive, that man, as planned, increased, sheared and checked, even by the selfsame sky, Vounding the youthful sap, at high decrease, and let their brave state out of memory. Then the conceit of this inconstant state, said you must reach new youth before my side, where wasteful time debated with the king, to change your day of youth to sunny and night, and now in war with time for love of you. And as he takes from you, I engraved you new youth. É. É muito lindo, né? Eu gostei. Apesar de eu quase destruir o Shakespeare que tá rolando, depois ver o inglês terrível, é muito bonito, né? É. E esse huge stage, aí, nos remete às outras leituras do Shakespeare, né? E até o... Principalmente, é o All the World is a Stage. É, exatamente. E o The Globe, né? Eu amo aquilo. E é o The Globe, o grande palco que... O grande palco. O The Globe é de 1599, né? Isso, é. A gente tem as datas que ele fez, os sonetos, não, né? A gente só tem a data que ele editou, né? Não, só tem a data que ele editou. Que ele publicou. Exatamente. Mas daí, existem esses estudos de, mais ou menos, quando é que alguns sonetos têm muita ligação com aquilo que ele já fala nas peças. Então, é o que a gente pode, às vezes, interpretar. E aqui, às vezes, traz alguma coisa. Por exemplo, essa questão do huge stage. Aqui fala que... É uma coisa que faz referência ao Globe Theater aqui, né? Então, a gente... E também, a gente já leu, né? E a gente sempre... Não só nesse, mas no Macbeth também, né? Tem aquela questão que ele fala que a vida é um ator se estrebuchando ali no palco, não sei o que, até que chega a morte. Então, aí, eu tenho essa passagem, então, eu sempre lembro também disso daí. E não é bonito como a questão da comédia, né? Da última peça que a gente leu, mas é bonito também, eu acho que é um discurso bonito. E daí todos eles têm essa questão da gente passar pelo tempo, né? E essa aqui não deixou por menos. Esse soneto número 15 também fala disso daí. É. E ele fala... E, na realidade, ele está falando para um amigo, né? Um amigo que... Ele é apaixonado, pelo jeito, né? Se ele... É uma declaração de amor, né? Não é uma declaração de amizade, né? Sim. Não que a gente não ame os amigos, mas eu acho que isso aqui devia ser alguém bem especial para ele. Sim. E ele quer mantê-lo jovem. Sim. Então... Ele quer mantê-lo jovem. Falando que eu lia... Eu já li, eu voltei a ler o primeiro, o segundo e o terceiro soneto, né? Então, aí... E as temáticas são exatamente, às vezes, até sobre a questão de envelhecer. E de não deixar... Não deixar herdeiros. Que, assim, fala que a única maneira de você preservar a sua beleza é você deixar que os seus herdeiros tenham... Eles venham a ter isso daí. Então, quer dizer, se você não tem filhos... É a questão... Então, daí até tem a questão de... Ah, tem gente que não gosta porque fala que a pessoa tem que procriar, que não sei o quê. E isso aí... Só que ninguém sabe para quem ele estava escrevendo, né? Então, às vezes, ele está escrevendo para alguma... Porque a gente sabe que o Shakespeare talvez era uma pessoa que gostava de meninos e meninas. Então, às vezes, a gente tem essa notação não explícita no soneto, mas de que, assim, por exemplo, se ele estava falando a um amigo num soneto, assim, que deveria passar a sua hereditariedade para frente, é uma forma de dizer que a pessoa é muito bonita, ou que, né, é enaltecer uma beleza que existe ali. E aí, são várias interpretações. E eu acho que não interessa muito saber qual é a verdadeira interpretação ou o que era a interpretação do Shakespeare. Só que, como a gente entende, para a gente, eu acho que é bom. Independente de ser para quem que for, entendeu? Eu acho que quando toca, quando tocar, a gente vai tocar de uma maneira específica e totalmente diferente do que provavelmente foi a inspiração para ele. Com certeza, com certeza. É, isso é o bonito, né? Cada um tem o seu ver. Mas, voltando à treta... Eu acho que ele tentava compensar que ele era muito feio com aquela careca. Você acha, coitado? Ele fazia os poemas maravilhosos, aí não tem, né? O cara fala o poemas desses, como é que ele não vai te apaixonar? Pode ser um cagão, né? Tadinho dele. Não, brinca. Não, eu consegui abacalhar com uma coisa que é fantástica, né? É. É de uma beleza e aqui, esse especificamente, traz uma coisa que é muito verdadeira, né? Quando chega no teu auge, no teu ápice, no teu melhor, na tua juventude, dali é só a ladeira abaixo, né? É. É bravo, mas é isso ali mesmo, né? É aquela coisa, a borboleta, um dia ela é um inseto feio, que outro dia ela é uma borboleta e no outro ela morreu. Sim. Então, é isso, eu acho também, essa coisa de a gente ver que vai ter que conviver depois com aquilo que não é tão perfeito, maravilhoso. Sim. E eu acho que isso é muito do artista, né? Ele faz um troço fantástico, assim. Ah, quando é que eu vou conseguir me superar? Eu nunca vou conseguir me superar. Vários conseguem e o próprio Shakespeare é a maior prova disso, né? Sim. Ele faz, a gente lê as peças dele, bah, mas essa é melhor ainda, mas essa é muito boa, mas assim, tá, ele escreveu o Hamlet, que é considerado melhor, ah, depois daquilo nunca mais. Não vou escrever nada que vale a pena. Não, tudo vale a pena, né? Sim. Então, tu pode estar no teu ápice e continuar produzindo, se for um Shakespeare, obviamente, né, gente? Não tente em casa, senão é construção garantida. Sim, é difícil. Ou não, pode ser que você chegue a própria Shakespeare. Eu tô aqui. Pois é, Malu, olha lá, hein? É, tô aqui em cria, em vez de enaltecendo, botando pra baixo. Mas o legal é que é isso. E outra coisa é que a arte, né, eterniza. Sim. Os teus filhos também são a tua arte, né? Sim. A tua arte, tu pode não ter filhos, tu pode deixar uma obra como Shakespeare deixou e venceu o tempo. Sim. Brasticamente, né? Com certeza. Continua aqui com a gente, nos emocionando. Continua aqui com a gente, exato, exato. E você tava falando que ele não era bonitão, né, Malu? E aí eu tava lembrando do... Tem os dois livros lá do... A História da Beleza e a História da Feiura. Acho que do Humberto Eco, né? E como historiador. E eu não cheguei a ler. Eu tenho até, mas ainda eu não cheguei a ler. Mas eu tenho curiosidade e quero ler um dia. E quando você tava falando, eu ia falar assim, mas a beleza, Malu, é relativa. E quem sabe, naquela época, o Shakespeare era o cara mais bonitão ali do quarteirão dele lá, entendeu? Eu acho que talvez fosse isso. Mas eu acho que se não fosse isso, ele compensava muito pela... Sim, com certeza. Sério, sim, é demais. Eu pensei isso muito quando eu li sobre o Turgênia, né? Eu acho ele horroroso. Ele era a sensação do momento na época dele. Que ele era... Tinha milhares de namoradas e etc. E sempre se dava bem, amantes, não sei o que, não sei o que. Então eu não quero dizer nada. Pode ser que o cara era bom de prosa, mas pode ser que ele fosse bonitão também pro conceito da época, né? Pois é. Então, esse é um bom argumento, bom estudo aí pra se fazer. É, beleza. Eu tenho que ler os livros do Humberto Eco, eu não li. Eu também preciso. Urgentemente, ainda mais agora que a gente tá falando do Shakespeare, aí a Malu veio falar que ele não era um cara bonitão. Mas vamos lá. Tudo começou pela capa da LPM, que eu não escolhi o livro da LPM, que é melhor. Por causa da... Por causa da capa. Não. Então, não esperem que quando a Malu fizer uma arte de marcadores, ela vai colocar a cara dele aqui, hein? Nunca. Eu sempre vou atrás de um quadro bonito. Eu sempre põe na internet um quadro bonito sobre aquela peça e tal. Sempre tem, né? Afinal de contas, é pra incentivar a leitura e não desincentivar, então... É. Mas vamos lá. Quem será a primeira a ler a tradução, Malu? Hoje eu tô apagadora de micro oficial, né? Você quer ler a sua primeiro? Eu acho que eu vou a primeira até pra não fechar o vídeo com um micro língua. Então tá bom. Então leia a sua. Então eu vou ler. Quando considero que tudo que cresce... Não, desculpa. Quando considero que tudo cresce e por só um instante é perfeito, no imenso palco, espetáculos apenas apresenta nos quais as estrelas em segredo influenciam, quando percebo que os homens crescem como as plantas, aplaudidos e cuidados pelo mesmo céu, vaidosos de sua jovem seiva que só se esvai e vestidos de um estado de bravura esquecido, então o conceito dessa inconstante permanência te faz, perante meus olhos, mais rico em juventude, onde o tempo perdido debate com a decadência, transformando o teu dia de jovem em noite escura e sempre em combate com o tempo pelo teu amor. Se ele tirar de ti, te faço novo mais uma vez. Muito bom. É isso. Muito bonito. De novo não peguei o tatum, 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 mas um dia eu chego lá. É difícil, eu nem penso nisso, porque daí eu, senão eu acho que eu me perco mais ainda, mas eu gosto de reler depois em voz alta pra ver se ao menos a entonação ficou um pouquinho legal, sabe? Mas assim, não é uma coisa fácil não, é bem difícil, muito difícil. E eu tô gostando de ler alto em inglês, viu, Malu? Assim, ao menos eu acho que dá um a mais, não dá? A gente fazer a leitura em inglês antes de traduzir até mesmo, pra sentir um pouco mais, né? Eu não sou muito fã, porque daí eu tenho um pouco de vergonha até de mim mesmo. Não, exatamente, eu não leio por ninguém em casa, mas eu tenho vergonha de mim mesmo. Mas eu tô fazendo porque eu acho legal, e eu acho que daí dá pra sentir melhor o próprio soneto, o que quer dizer, né? Mas enfim, então acho que agora posso eu, né? Quando eu considero que tudo o que cresce, a perfeição de um único momento detém, e o que neste palco enorme aparece, onde as estrelas em segredo a influência decidem. Quando eu percebo que homens e plantas prosperam, encorajados ou oprimidos pelo céu, desabrocham e das alturas declinam, arremessando a coragem ao léu. Então tal conceito de inconstante estado coloca-te em mais bela juventude ao meu olhar, onde a perda de tempo debate com o descaso para o teu dia e noite final transformar. E por amor a ti, uma guerra com o tempo eu travo. Enquanto tua vida ele te tira, eu aqui te gravo. Foi a minha tradução. Boa. Maravilha. Tati, tu tá muito poeta. Eu tô, né? Eu tô empolgada. Eu acho que às vezes eu vou demorar tanto tempo e eu tô, que nem você falou, Malu, até que tá indo rapidinho, assim, não tá tão... Demorando tanto tempo, sabe? Mas... Ele vai, com o tempo, a gente vai pegando melhor e flui melhor, né? Sim, pegando o jeito, parece. E vai gostando, porque eu acho que o mais difícil é a gente gostar do que a gente escreve, né? Porque eu acho que o pior crítico é somos nós mesmos, sabe? Com certeza. Porque ninguém tá aí, nem aí. E lêem vários. E a gente fica muito, assim, incomodada e tem que começar e tem que fazer, né? E preso, né? Uma coisa, assim, próxima à perfeição que não existe, né? Até porque você viu que a questão de gosto, quando a gente lê uma tradução ou outra, tem sempre uma que a gente gosta mais, né? Dessas traduções publicadas, hein? É, exatamente. Essas traduções de grandes tradutores profissionais, né? E tem outra coisa que eu acho que também meio que me deixa, assim, mais aliviada, é que eu sei que eu não vou ser Shakespeare, né? Tipo assim, eu já tenho, eu já cheguei num estágio da vida que eu não tenho essa pretensão. Então, aí, tudo, tá legal, né? Sim. É um exercício gostoso, né? É, tem que encarar, sim. Tu não pode encarar querendo ser Shakespeare, né? Calma, gente. É uma coisa gostosa, faz a gente pensar, né? Então, é aquele exercício que a gente faz, cada um com o seu, né? Porque você tem gente que gosta de fazer outras coisas, mas aqui é como a gente gosta de ler, gosta de discutir traduções, né? Ou discutir, não, mas gosta de falar, né? Gosta de... Exatamente. A gente gosta de papear sobre isso, então é isso que a gente faz aqui, né? Inclusive com as nossas. E a gente tá tendo um retorno legal lá do pessoal, que tá assistindo os vídeos. A gente ainda aguarda, o pessoal tá falando que não vai traduzir, porque tá sem tempo e tal, né? Mas aí eu acho que a gente devia fazer um, lançar um desafio, Malu. Ao menos o pessoal que não quer fazer, né, a tradução aqui, acompanhando o livrinho, podia ao menos fazer uma, né? Só uma até o final do... Exato, tentar fazer o soneto número um, escolher um. Escolher um, né? Isso, aí a gente pode lançar para o... Até dezembro, viu? Até janeiro, que a gente vai acabar em janeiro. Sim. Nosso último poema tá pra janeiro, né? Isso. Segunda semana de janeiro. Então, galera, tem tempo. Tem tempo. Arrumem um tempinho aí. Todo mundo vai ter um tempinho pra fazer ao menos uma tradução. Exato. Daqui a pouco vem a primavera, tá batendo aí na nossa porta, e aí vai estar mais momentos pra poesia impossível aqui no Brasil. Isso. Inspirem-se. E o outro na Alemanha também. Sim. Inspirem-se. É um bom momento. É isso aí. Inspirem-se, inspirem-se. Então tá, gente. Até semana que vem com mais Shakespeare. Até.